Oi, gente! Tá, eu sei que eu tô sumida, eu sei que eu não falei mais nada, mas eu vim aqui contar tudo que aconteceu. Primeiro, que eu viajei pra São Paulo, quando eu voltei, é... quando eu voltei, mas só fazendo um parêntese, eu tô gravando no celular e às vezes eu quero ficar olhando pra mim, mas eu acho que eu tenho que olhar pra câmera. Não sei, na verdade, pra onde é que eu tenho que olhar, tá? Então, vamos lá. Vou tentar... vou tentar ser breve e explicar. Depois que eu voltei de São Paulo, peguei alguma, sei lá, faringite, alguma coisa, fiquei alguns dias sem voz. Terrível, imagine eu, Margaret, ficar sem voz. E aí, depois que eu fiquei sem voz, eu peguei uma gripe. Uma gripe, gente que vocês não tem noção. Bem, como pouca coisa é bobagem, né? Eu... meu computador pifou e eu usava um Mac. Corri pra Salvador pra ver se eu conseguia resolver, mas o conserto desse Mac custava três mil reais. Resumindo, resolvi comprar por esse valor, eu compraria um outro computador novo que eu já ia poder trabalhar, só que é o Windows. E tem muitos anos que eu não trabalho com o Windows. O que é que aconteceu? Passei alguns dias, mas eu sou inteligentezinha e aprendo rápido. Só que eu aprendi a editar vídeo no Mac, num programa do Mac. Aí, até hoje, estou me batendo num programa de edição de vídeo. Baixei alguns, mas não tive tempo de... tive tempo de aprender, gente. É difícil. Toda hora abro lá, ou tá aqui no meu computador aqui do lado. Abro e fico querendo ver como é que descobre, como é que faz esse negócio. Não sei nem pra onde vai, nem pra onde vem. Resultado, tô com um monte de vídeo aqui sem editar, precisando postar e... não. Não. Eu, na verdade, eu não sei o que fazer, não. Eu sei o que fazer. Eu tenho que separar um tempo, parar e aprender a editar, pelo menos da forma básica. Muita gente me indicou o Move Make pra Windows, só que eu não consegui baixar o Cidadão, né? E baixei um outro aqui chamado... esqueci o nome. Foi isso que conseguiu pra mim. Só que eu não tive realmente tempo pra aprender. Eu tô... tava trabalhando em umas mudanças aí da Divitai. E resumindo, foi por isso que eu sumi. Mas eu tenho bastante novidade. Hoje eu resolvi sair deste silêncio profundo que eu fiquei no YouTube. E resolvi gravar um vídeo aqui mesmo do celular pra mostrar pra vocês. Eu acho que tá ficando uma bosta esse vídeo, né? Porque eu não sei pra onde olhar. Eu vou ter que descobrir agora. Eu vou descobrir agora. Quando eu olho pra câmarazinha e quando eu olho pra tela. Vamos ver qual dos dois é o certo. Aí no próximo eu já vou saber e vou ficar olhando só pra câmera se for a câmera e vou ficar olhando só pra tela se for a tela. E também não quero ficar... não vou ficar falando aqui muito porque... Gente, eu nem sei se eu vou conseguir subir esse vídeo aqui do celular direto pro YouTube. Mas vou tentar. E como as meninas estão me deixando maluca. Margarete, o que aconteceu? Margarete, porque você não bota mais vídeo. Margarete isso, Margarete aquilo. Eu vim fazer esse videozinho aqui de lero-lero rapidinho só pra explicar. Ainda estou um pouco gripada. Gente, que gripe é essa? Que gripe é essa? É nariz, é garganta, é ouvido, é cabeça, é tudo. Mas pelo menos minha disposição já voltou porque eu passei uns dias jogada naquela cama que eu não queria fazer absolutamente nada da vida, a não ser ficar deitada. E aí... Eu fui tirar uma mensagem aqui que entrou no meu celular. E aí é isso. Mas vocês não me abandonem. Olhem. Meu... Meu colarzinho feito de suculenta. Não é lindo? Olha pra isso. Isso é que fez. Em breve disponível na Magalina. Bem. Mas é isso. Espero que vocês continuem me amando. Mesmo eu sumida. Mas eu prometo que assim que eu organizar a minha vida doentística... É? Essa minha vida cheia de gripe, de não sei o que, de não sei o que. Assim que eu terminar de fazer as coisas da Gibitech que eu tô terminando, eu vou separar um tempinho para aprender este bendito programa e soltar um monte de vídeo que eu tenho pra soltar pra vocês. Tem um vídeo com Verônica maravilhoso pra gente dar risada. Tem vídeo da Casa de Lordinha. Tem vídeo de umas coisas que eu fiz. Mas eu preciso editar porque está um caos cheio de vídeos e imagens, né? Mas pronto. É isso. Beijo. Tchau. Não sai daí que já já eu tô voltando com tudo. Beijo.